Sem dúvida nenhuma, eu tenho um compromisso de resolver, tentar resolver uma grande parte do HGL. Porque eu sei a dificuldade que nós estamos passando com aquele HGL. Quanto estamos sangrando pelas condições de atendimento. Mas com esse apoio do governo do Estado, eu tenho certeza que nós vamos resolver uma grande parte. Já pedi o Ari também que ele se estale o gabinete dele, como eu fiz um compromisso em campanha, dentro do HGL. Que fica bem mais fácil funcionar. Com a presença do secretário ali, eu tenho certeza que os funcionários que trabalham, os servidores, eles vão trabalhar mais atento. E os médicos também. Que a presença dele ajuda muito. E dessa forma, nós vamos atender melhor a nossa população. Que eu costumo falar, quem manda lá dentro é quem precisa. É ele que manda. Se você trabalha lá, você recebe para trabalhar. E quem precisa é quem manda, quem reclama. E tem que ser bem apoiado e bem cuidado e atendido pelas pessoas que estão lá dentro. Por que demorou tanto para tomar essa atitude? Por que esperaram o Sindicato dos Médicos vir até aqui? Por que esperou a Federação Nacional dos Médicos vir até aqui? Para tomar esse posicionamento, sendo que a população está reclamando há meses. Não, sem dúvida nenhuma. Você tem razão. Porque eu falei com você, desde o mês de janeiro de 2013, que eu estou pedindo ao governador, ao secretário, que ele nos ajude. Porque nós não trabalhamos só para Linhares. Nós trabalhamos para o norte do estado, todos os municípios, e atendemos parte do sul da Bahia aqui. É por isso que as coisas são difíceis, não é fácil. O custo é muito alto, tem de olhar isso, que Linhares não tem condições para bancar o norte todo. Nós precisamos de ajuda, que o governo tome uma posição, arranje uma forma de nós conseguir recursos para atender outros municípios. Porque nós, Linhares, não é preocupante nenhum para nós. Porque nós temos um médico, eu não sei se ele falou para vocês, temos aproximadamente 190 médicos, 185 a 190. Dá para atender muito bem o município. Agora, os outros municípios e outros estados, a coisa fica difícil. É isso. É isso.